Etapa 4 da Brasil Ride, vamos fazer um breve resumo sobre essa grande competição que está acontecendo lá na Bahia e falar quais são os principais resultados da prova de hoje. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um grande entusiasta da bike e no vídeo de hoje vamos falar a respeito da quarta etapa, a tão famosa etapa rainha da Brasil Ride. Para você que ainda não sabe o que é a Brasil Ride, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo especificamente e explico quais são as principais características, te mostrando e te exemplificando como que funciona e o que é a Brasil Ride. Recomendo a você entrar aqui no canal para conferir esse vídeo porque está bem legal. Nesse vídeo de hoje vamos falar especificamente da quarta etapa da Brasil Ride, Uma etapa aí longa, uma etapa que marcou grandes acontecimentos na Brasil Ride, já encontrando aí assim muito barro, muita lama. Em um outro vídeo que eu fiz outro dia, eu tinha até comentado que não estava com tanta lama assim, mas já na quarta etapa parece que mudaram um pouco ali os trajetos, mudaram um pouco ali as regiões e eles encontraram mais lama, encontraram mais regiões úmidas durante a prova. Talvez isso aí tenha modificado um pouco o cenário, tenha dificultado um pouco mais a dinâmica da prova, a movimentação dos atletas. Na prova de hoje foram 103 KMs com 2.377 de subida, isso mesmo, dia acumulado, uma região muito montanhosa. A prova também conhecida como prova rainha da Brasil Ride, talvez aí a que apresente grandes dificuldades, a que apresenta mais adversidade para os atletas. Muitos trechos técnicos, muita subida, muita montanha e também muita descida, muita descida mais técnica, muita descida ali que vai exigir mais dos atletas. A prova aconteceu, tivemos aí durante essa prova cerca aí de 4 pontos de apoio, os pontos de apoio vindo aí nos KM 25, 36, 57 e 77. O que me chamou atenção foi esse último ponto de apoio, um ponto de apoio bem antes dos 100 KM, tá? O que me chamou atenção foi esse último ponto de apoio no KM 77, tá? Próximo de 100 KM, pode ser, até que sim, mas acredito ali que tenha que esse ponto de apoio tenha feito os atletas trabalhar com uma dinâmica um pouco diferente, ser mais saudades e buscar mais alimento, mais suplemento para eles terminar essa prova. A Brasil Ride é uma prova por etapa, é uma prova muito difícil, tá? Então ali a gente observa que é muito chão percorrido, viu? Então chega, por exemplo, nessa etapa aqui, a quarta etapa, uma etapa rainha, com tanta subida assim, cara, os atletas já estão cansados, então a alimentação para eles ali é fundamental. E a Brasil Ride já não deixa a desejar, por exemplo, só nessa etapa foram 4 pontos de apoio, os pontos de apoio da Brasil Ride são totalmente completos, até com limpeza de óculos eles estão tratando, né? O atleta chega, retira o óculos dele, a própria organização faz a limpeza do óculos, mas enfim, é bem legal observar isso. E a importância desses pontos de apoio até mesmo para a alimentação e manutenção da bike, porque uma vez que o atleta passou ali, ele vai utilizar de todos os meios que ele tem no ponto de apoio para melhorar a prova dele, para melhorar a movimentação dele, principalmente com a alimentação. Eu destaco muito aqui a alimentação e eu tenho vídeo no canal falando a respeito de alimentação, recomendo que você assista esse vídeo porque o vídeo está bem legal, está bem produzido e eu te passo um bizu lá que você vai gostar de saber. Essa etapa rainha, a etapa 4, ela acontece só em Guaratinga, eles andam só dentro de Guaratinga, eles ainda não descem para a praia, eles vão descer para a praia na quinta etapa, só na quinta etapa que eles vão, descem para a praia lá, descem para o litoral, e nessa volta de Guaratinga, pensa numa volta que tinha subida. Fora uma região ali, mais ou menos, que eles pedalaram e que tinha vários sob e desces, mas de repente eles encontram uma parede muito forte, uma região de subida muito forte, para terminar a prova ali, mais ou menos, chegando a 80 km, os caras já começam a ter uma pedalada um pouco mais leve, ter mais descida, mas, igual eu falei, a prova Brasil Rádio acumula muito dos atletas, então o cara já encontra fadiga muscular, assadura, muita dor em articulação, cansaço até psicológico mesmo, enfim, então os atletas já encontram certas dificuldades e chegam num ponto desse, para pedalar mais 103 km, com mais de 2.000 de subida, caramba, tem que estar com o preparo, tem que estar com o shape em dia. Os resultados da prova de hoje, já vamos direto ao assunto, os resultados da prova de hoje foi o seguinte, em primeiro lugar, a gente observa aí, essa foto do POD ficou bem legal, gostei dessa foto do POD, em primeiro lugar fica Hans Becken, em segundo lugar aí, em primeiro, junto com Hans Becken, fica o José Dias, o amigo do Hans Becken lá, o dupla dele, em segundo lugar, a gente já observa aí nessa foto aí, que vem o Langalinski e o Edwin Rezende, em terceiro lugar, o Alex Malacarne e o Gustavo Xavier, em quarto lugar, o Sherman Treza e o Lucas Kaufman. Estes dois que estavam na ponta, estavam como líderes, em algumas etapas, eu tenho vídeo das outras etapas aqui, mas porém, encontraram algumas dificuldades ali, ao longo da prova de hoje, perderam um pouquinho de rendimento, mas continuam na briga, continuam com uma pontuação, ou melhor, com um tempo geral muito bom. Vamos aguardar aí, para ver quais que vão ser as principais movimentações, amanhã, no próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou subir aqui no canal, eles já vão descer para a praia, vamos ver quais são aí as principais características e o que vai acontecer de melhor aí nessa etapa, como que vai ser a movimentação deles. Eu, para te falar a verdade, acredito que tem atleta aí que está escondendo um pouquinho, que está segurando, acredito que os gringos aí, Hans Becken e o José Dias, eles estão naquela oscilação, né? Cada hora eles estão na ponta, tem hora que eles puxam, tem hora que eles mantêm, são ciclistas aí extremamente experientes, entendeu? Então, sabe o que faz, tem atleta muito novo na Brasil Ride, talvez esteja aprendendo um pouco mais sobre a dinâmica, tá? Então, vamos ver quais que vai ser os próximos resultados aí da Brasil Ride. E, para te falar, esses resultados você encontra aqui no canal Falando Sobre Bike, aguardo todos vocês aqui no canal Falando Sobre Bike, para que eu possa levar a informação para vocês, para que eu possa aqui trazer alguns detalhes para vocês. No mais é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo bem rápido, bem fácil, mas mais para atualizar você, mais para levar a informação para você, para que você fique ciente aí dos principais acontecimentos da Brasil Ride 2021. No mais é isso, espero que você tenha gostado, valeu pessoal, forte abraço, até a próxima!